Oi, gente! E pra nossa série Make dos Signos, o signo da vez é Capricórnio. Sabe aquela mulher poderosa, profissional, sofisticada? Essa é a Capricorniana. E na maquiagem ela é discreta, mas gosta de esfumados elegantes. Como referência, eu trouxe essa make poderosa da Capricorniana Aline Moraes. Quer aprender a fazer esse look? Então vem comigo! Metade do meu rosto já tá pronta. Agora eu vou fazer a outra metade pra vocês acompanharem o passo a passo comigo. Vamos lá? Preencha a sobrancelha com o delineador para sobrancelhas Universal. Na sequência, aplique o lápis de umbo branco em toda a pálpebra. E na cava da sobrancelha, para levantar o olhar, aplique o mini pó iluminador número 1. Em seguida, preencha a pálpebra móvel com a sombra ONU preta. Esfume, levando a sombra até o côncavo. E para suavizar o esfumado, aplique a sombra marrom do dueto número 4. Para abrir o olhar, aplique o lápis de umbo branco na linha d'água e rente aos cílios o lápis preto. Esfume, selando com a sombra preta. Destaque a maquiagem com o delineador em gel. E aplique a máscara de cílios, alonga e dá volume. Para minha pele, eu uso a base matte aveludado número 3. E ilumine com o corretivo número 2. E selo tudo com o pó translúcido. Faça o contorno com o mini pó bronzeador número 3. E ilumine a maçã do rosto, queixo, topo do nariz, testa e arco do cupido com o mini pó iluminador número 1. Contorne o nariz para dar aquela afinada. E aplique o batom matte Yolanda, finalizando com o gloss rosa shiny. E essa foi a make do signo de Capricórnio. Toda elaborada com os produtos da Miriam D'Or, que você encontra na Lojas Lívia ou pelo site lojaslivia.com.br. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Snapchat. Inscreva-se aqui no canal, porque aqui sempre tem novidade. Até mais! Inscreva-se!